e misturei maçã com folha de oface e todo mundo ficou surpreendido com essa dica hoje aqui no nosso canal nós vamos ensinar uma dica para você que sofre de insônia não consegue dormir a noite toda fica a noite toda rolando pela cama e não consegue pregar os olhos ou até mesmo dorme cinco minutos e depois acorda e já era então fique comigo até o final desse vídeo que eu vou contar para vocês os benefícios da maçã juntamente com o face que você vai se surpreender enquanto isso já deixa aqui para mim nos comentários o que você gosta de receitas e dicas de saúde não esquece de me falar de onde você está falando pois eu quero muito te conhecer gente eu vou lavar minhas folhas de oface aqui direitinho tá você pode passar uma buchinha para legumes e depois nós vamos picar a nossa folha de oface assim você sabia que o alface ele é rico em fibras e oxidantes favorecendo assim a perca de peso melhorando a saúde gastrointestinal favorecendo assim mais ainda para pessoas que sofre de gastrite aí e de refluxo para você que tem dor no estômago então faça uso desse suco todos os dias na sua vida que você vai ver a diferença esse suco também é ótimo para regular até os níveis de açúcar no sangue evitando assim o aparecimento da diabetes e dá mais para você que ama aí um açúcar né gente e principalmente para mulherada gente a maçã é ótimo para prevenir também a menopausa e também a premenstrual aquelas cólicas intestinal e para regularizar o fluxo de sangue também que sai nessa época da menstruação se você ama dica fácil rápida e prática já deixa aqui para mim nos comentários gente não esquece que eu quero muito conhecer vocês a gente vai utilizar a maçã com a casca e tudo só vamos retirar a semente tá bom gente pode retirar a semente vamos partir toda a nossa maçã e o nosso alface para ficar mais fácil na hora de bater no liquidificador aqui nós vamos fazer um suco para a quantidade de uns 250 ml a 300 ml então se você for fazer para mais pessoas da sua casa é só aumentar a quantidade de maçã de alface e de água tá não vamos colocar açúcar porque o açúcar ele inflama até mesmo a pele gente os tecidos da pele então quanto mais você evitar açúcar na sua vida é melhor temos estudo falando que o açúcar o açúcar não faz bem a saúde e realmente é verdade vamos colocar aqui no nosso liquidificador então a nossa maçã e a nossa folha de alface aqui eu vou colocar 250 ml de água agora é só bater tudo muito bem por cinco minutinhos tá ou cinco segundos depois é você só coar se você não quiser coar não tem problema e você conseguir tomar juntamente com as fibras da maçã que vai ficar uns pedacinho melhor ainda para a sua saúde já chegamos ao fim da nossa receita eu espero muito que você tenha gostado dessa dica de saúde então clique já no botão curtir não esquece de deixar o seu like compartilhar com todos os seus amigos e se inscrever no nosso canal e é só tomar essa delícia e melhorar sua sua qualidade de vida e até a próxima